E agora, depois de Belém, vamos para as Minas Gerais, porque uma cratera se formou em um bairro da região central de Belo Horizonte. A rua foi interditada com o risco de desabamento. A repórter Raquel Rocha tem as informações direto da capital mineira. Bom dia pra você, Raquel. Olá, César Filho, bom dia pra você. Olha, um afundamento de pista foi registrado e um caminhão chegou a ficar com as rodas presas no buraco. A cratera se expandiu e tomou praticamente toda a pista. A Defesa Civil já esteve no local, mas ainda não se sabe o que provocou o problema. Os moradores foram orientados a continuar o monitoramento da área. A Copasa também esteve no local e informou por meio de nota que a cratera afetou as redes pluvial e de esgoto, mas que a manutenção já foi concluída. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Raquel. Ótima semana pra você e pros nossos amigos das Minas Gerais que sempre nos prestigiam com uma enorme audiência.